Engenharia sustentável é equivalente à economia na sua conta, energia limpa e renovável, além de transparência na fatura. E a Inoengenharia é especialista neste segmento. Quando a gente fala do sol, pensa logo no verão, no calor, mas pouca gente ainda pensa que o sol pode ser mais do que isso. Pode gerar energia para sua casa, comércio ou indústria. E é esse o trabalho da Inoengenharia, que tem sede em Hortolândia, interior de São Paulo. A empresa foi criada pela vontade do Guilherme em investir nessa área. A empresa surgiu da motivação de a gente conseguir oferecer para o cliente uma redução de custos envolvendo sustentabilidade. A energia solar vem atrelada a isso, ela é realmente o exemplo que você consegue, de uma maneira sustentável, reduzir os seus custos. A empresa se desenvolveu tanto que o galpão está mais movimentado do que nunca. Aqui na Inoengenharia, todo o projeto é feito para garantir que a economia será total. A gente faz toda a parte de homologação com a concessionária para entregar para o cliente a solução completa. Desde a elaboração do projeto, a instalação e também o pós-venda, que a gente acompanha, ver se realmente a gente está, o que a gente realmente ofereceu e está de acordo com as expectativas do cliente. Para você ter uma ideia da redução de custos que os painéis solares podem trazer, a economia em uma casa pode chegar a até 95%. No comércio e indústria, até 90%. Agora, se produzir energia a mais, também não tem problema. Você pode devolvê-la para a concessionária distribuidora. A ideia é muito simples. Você vai produzir sua energia, o excedente, você vai injetar para a rede da sua concessionária. Na hora que você injeta para a concessionária, você vai gerar crédito para utilizar quando você não estiver produzindo energia. No caso, à noite ou então em dias com pouca geração, nublado. Com a busca cada vez maior por soluções que poupem recursos naturais e ajudem a economizar dinheiro, o Guilherme acredita que a demanda aqui na Inogenharia só vai aumentar. A gente está muito, mas muito otimista, principalmente agora, que realmente a gente vai ver que o mercado está aceitando cada vez mais. Então realmente a gente está tendo uma expansão de demanda, então a gente está com um cenário muito otimista mesmo.